Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Botafogo, nesse empreendimento novíssimo chamado Botafogo EU, uma super infraestrutura de lazer e segurança, um apartamento de primeira locação, novíssimo, armários, boxe blindex, aquecedor, tudo zero quilômetro, com essa vista linda para o Cristo Redentor, que fez uma pequena aparição aqui para a gente entre as nuvens. Hoje está um dia meio nubladinho, mas olha só, ele apareceu aqui para a gente, muito bonito, realmente é uma vista muito agradável, são fundos amplos, olha, super silencioso, estamos na Rua Real Grandeza, silêncio absoluto, vizinhos distantes, nós temos a varanda aqui, que atende a todo o apartamento, pega de ponta a ponta, e eu vou mostrar em detalhes para vocês. É um apartamento de dois quartos, sendo uma suíte, são 70 metros quadrados, está prontinho para entrar e morar, já está equipado com área split nos quartos, armários, boxe blindex, aquecedor a gás, tercianas translúcidas de rolo, cortinas em geral, temos essa integração do salão com a cozinha, a cozinha já está planejada de armários, olha só que legal, e tem uns detalhezinhos muito legais, aqui no apartamento, que conforme a gente for passando, eu vou mostrando para vocês. Aqui no futuro, se você quiser colocar um balcão, quiser fazer mais uma bancada aqui, fica legal, fica à vontade, tem detalhe, tem saída de água para a geladeira, então você coloca uma side-by-side grande aqui, se quiser, com um dispenser de água, já tem a estrutura hidráulica ali, para atender, nicho para micro-ondas, tem mais um nicho ali embaixo, uma bancada grande em granito, com uma cuba zero quilômetro de aço inox, água quente na pia, tem uma outra saída de água para filtro, lugar para fogão grande, lugar para máquina de lavar grande, aqui entra uma ventilação maravilhosa, a área de serviço aqui é ótima para secar roupa, dá para botar um secador grande de teto, e é legal que fica destacado, você tem essa parede aqui que protege do salão, então ninguém vê as suas roupas penduradas, e o aquecedor zero quilômetro, novíssimo, comeco, olha só, com ajuste digital da temperatura da água, olha só, novíssimo na garantia para você, apartamento novo, olha só que delícia, toa elétrica zero quilômetro também, o quadro novinho, nada de susto com eletricidade, ainda tem mais uma tomada aqui, se quiser colocar um depurador aqui em cima do seu fogão, legal, já está com toda a iluminação em LED, todas as luminárias, depois de mostrar esse apartamento para vocês, eu vou fazer um tour lá pelas áreas comuns do condomínio, vocês vão ficar impressionados com a super infraestrutura desse condomínio, então temos o primeiro quarto, a suíte e o banheiro social aqui, vamos começar mostrando o banheiro social, banheiro social já com os armários aqui sob a bancada, boxe do Lindex também, ventilação indireta, água quente na pia, temos então aqui o primeiro quarto, com o mesmo visual, lá para o Cristo Redentor, ótimos armários embutidos, também novíssimos, uma bancada de trabalho estudo com mais prateleiras, e o ar split, muito legal, controle remoto do split já está até fixado aqui na lateral do armário, temos então aqui a suíte, a suíte tem um tamanho ótimo, olha só, bastante espaço para a sua cama, tem um triway aqui próximo da janela, para facilitar o controle da iluminação, sem precisar levantar da cama talvez, são ótimos armários embutidos, área split, tem uma pré-disposição para TV ali, se quiser colocar um painel para TV, é o mesmo visual, vamos ao banheiro então da suíte, e logo depois a super infraestrutura de lazer e segurança desse condomínio, olha só o banheiro com a bancada grande, água quente na pia, armários aqui sob a bancada com dois nichos, boxe blendex espaçoso, pressão da água muito boa, muito bem, vou começar mostrando o playground das áreas comuns pelo parque aquático, é uma área linda, tem uma piscina enorme, aliás são quatro piscinas se a gente contar, tem uma piscina social com um deck molhado, com as espreguiçadeiras dentro d'água, duas raias de nado, tamanho, creio até que seja oficial, se não for oficial é semi-oficial, temos um ofurô aquecido ali, tipo uma jacuzzi, tipo uma hidro, piscina infantil do lado de lá, e tudo isso, olha, cercado, de muito verde, com paisagismo, os prédios são distantes, você não tem vizinho te olhando, e o prédio em si também é muito bonito, nós temos ali a sauna, que já já eu mostro, e depois vamos para o restante da infraestrutura, tudo muito novinho, e um condomínio barato, um condomínio de praticamente R$ 800, é muito barato, porque o condomínio te entrega aqui. Aqui a gente tem a área da sauna, com um chuveirão, aliás um chuveirão conceitual muito legal, e é uma sauna a vapor, muito bonita, olha só, com os bancos, sugerindo madeira, uma academia de ginástica super equipada, olha só, esteiras, bikes, multifuncional, pezinhos, TV com TV a cabo aqui, outra lá, um espelhão, uma boa área para fazer funcional, e com uma vista muito bonita aqui, para a área da piscina, com um verdinho, um paisagismo, também um ambiente climatizado. Aqui nós temos a área da churrasqueira, olha só, muito bonita, moderna, super mobiliada, os móveis bonitos, modernos também, uma bela bancada de apoio, uma geladeira duplex, grande, inox aqui, para dar um suporte, e além da churrasqueira, temos um forno a lenha também, olha só, uma bela bancada, você já tem mesas e cadeiras aqui, com ombrelone, vista livre, sol da manhã aqui, inclusive, e aqui nós temos o lounge, que atende ao salão de festas, quem reserva o salão de festas, tem direito a usar a área da churrasqueira também, então você tem a parte do salão de festas aqui, com esse lounge bonito, que acaba se estendendo, você integra as duas áreas na hora do seu evento, isso é muito legal, porque aqui no salão de festas, você tem uma área super decorada, imobiliada e equipada, climatizada, olha só, com uma cozinha completa, para te dar um suporte, inclusive para o churrasco, olha só, micro-ondas, fogão, geladeira, entrada independente de serviço, uma área gourmet super equipada, olha só, com os móveis, muito bem decorado, uma cozinha completa, super equipada lá ao fundo, um ambiente climatizado, por onde você vai andando pelo condomínio, você vai vendo lindos jardins com paisagismo, temos aqui um lounge, com uma mesa, um brelone, aqui nós temos o parquinho Kids, olha só, com o piso emborrachadinho, uns brinquedos, é uma área coberta, inclusive, uma parte coberta e outra descoberta, que pega um solzinho também, muito bom, uma ventilação maravilhosa, aqui temos a brinquedoteca, super equipada, já com os brinquedos, projeto de iluminação, climatizada, tem uma mesinha de desenho, aqui, inclusive, com lousa, você tem aqui, o papel que vai trocando, para ir desenhando, na parede também, muito bem decorado, muito legal, nós temos um belíssimo, bicicletário coberto, olha só, super organizado, então, só para entender, o funcionamento, da segunda vaga de garagem, se for o caso, de contratar, a segunda vaga de garagem, é um sistema de pallet, elétrico, ele custa aproximadamente, 10 mil reais, ele pode ser negociado, com o proprietário, o proprietário está disposto, a negociar, esse sistema, ele é elétrico, então, você para o seu carro, aperta o botão, ele sobe, e você para o seu segundo carro, embaixo, tirou o carro, precisou tirar o segundo, aperta o botão, super confortável, super tranquilo, sem grandes manobras, e vale muito a pena, ter uma segunda vaga, né? E é isso aí, barulho de passarinho, eu espero muito, que vocês tenham gostado, clique no link, aqui abaixo, na descrição, para ter acesso, a todas as informações, desse imóvel, não deixe de assistir, os outros vídeos, de visitas guiadas, e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo! Tchau! 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 Tchau!